Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí Lá casa de papel, comprou tijolo, levantou um império e hoje é ostentação Ainda tem o meu tunado, tem o meu tunado Também algumas naves para cada ocasião E como é sexta, hoje é dia de festa Liga lá o rapo e põe o freezer pra gelar Aviso o churrasqueiro, o Carlão que é a Vera Que na casa de piscina o bicho vai pegar Desce a Ciroc absolute para o solteiro As amiguinha também vai chegar Estaciona as naves, liga o som, acordo o bairro inteiro Só paro quando o final de semana acabar E ainda é sexta O que era festa, ó, virou balada As naves estacionadas, avisa onde é o lugar O menino que ninguém nunca deu nada Se tornou tesouro que todos querem andar As mina quer O mano quer Os falso quer O rico também quer Abre a champanhe do bom Abre o whisky também E a cerveja pra quem gosta de beber Deixa o narquilha à vontade Pra quem quer fazer fumaça É déjà vu ou já é outro amanhecer Aqui todos querem estar para enlouquecer Segunda de manhã, olha o estragou que nós fez beber O que era festa, ó, virou balada As naves estacionadas, avisa onde é o lugar O menino que ninguém nunca deu nada Se tornou tesouro que todos querem andar As mina quer O mano quer O falso quer O rico também quer Abre a champanhe do bom Abre o whisky também E a cerveja pra quem gosta de beber Deixa o narquilha à vontade Pra quem quer fazer fumaça É déjà vu ou já é outro amanhecer Aqui todos querem estar para enlouquecer Segunda de manhã, olha o estragou que nós fez beber DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Lá casa de papel Comprou tijolo Levantou um império E hoje é ostentação Ainda tem o meu tunado Tem o meu tunado